E aí galera, tudo bem? Esse é o meu primeiro vídeo de teste, estou começando agora. Para vocês que são editores profissionais, não reparem. Então vamos lá, vamos começar. Então o assunto seria assim, se você pudesse ver você mesmo, libertar seu espírito, se autoanalisar como você faria, vamos começar? Nossa, mas eu sou feliz mesmo, teu cabelo por cima não está muito bonito não. Eu sou o espírito do Max e vamos deixar com ele agora. Bom, eu me chamo Max Saborito e deixa eu conversar por favor? Claro. É assim, vamos falar um pouco então. Digamos que podemos pegar a energia da pessoa. Você me empresta a sua? Então vamos lá. Pode mandar, manda a energia. Então, essa é a energia da pessoa, como vocês podem ver. E, claro, ela tem que ser uma energia bonita. Mas, isso aqui é só palhaçada mesmo, que é só para treinar. E vamos sumir com a energia. E vê aqui mais o meu espírito, o que não me dá sossego. Afinal, você é feio pra caralho, hein? Esse teu cabelo está feio, hein? E se eu cuido direto, isso aqui não tem jeito não. E vamos lá. Vamos lá para a segunda parte? Bom, galera. Então, agora... Digamos que eu pudesse fazer mágicas. O que você acha? O que você acha que eu poderia tirar da cartola? Vamos tentar? Mais difícil. Quero tirar fogo. Olha que legal. Legal. E agora? Apago o fogo. Bom, e como eu gosto bastante de Harry Potter, eu pensei... Será que eu poderia fazer a capa da invisibilidade? Vamos tentar? Max. Max vai sumir. Bom, eu vou terminando o vídeo por aqui. E para finalizar, eu quero dar para vocês um presente dos sonhos. Aliás, que vocês entrem nos sonhos de vocês. Peace. Obrigado. Beijo do Marx